Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores e Srs. Deputados. Sr. Presidente, o Partido Ecologista Os Verdes começa por abordar o tema da limpeza e higiene urbana, que também foi referido pelo Sr. Presidente. Segundo a informação escrita, a Autarquia apresentou o documento estratégico de gestão de resíduos, cuja consulta pública terminou no passado dia 15 de setembro. Ora, neste documento a Autarquia pretende alcançar como um dos objetivos estratégicos o aumento da recolha seletiva de vários fluxos de resíduos e a melhoria da limpeza urbana e ainda também o combate aos resíduos espalhados e de posição ilegal. Ao longo de vários mandatos, Os Verdes têm vindo a alertar para a necessidade de reforço de trabalhadores, meios e equipamentos na área da limpeza e da higiene urbana e o que se verificou na Jornada Mundial da Juventude é que a cidade de Lisboa não estava preparada para responder nesta área, apesar do esforço e empenhamento dos trabalhadores da Autarquia. Desta forma, foi necessário fazer a contratação de uma empresa externa para a limpeza urbana no valor de meio milhão de euros, quando este valor poderia ter sido utilizado como investimento permanente para os serviços municipais, assim fosse a vontade política do atual executivo. A verdade é que passou o evento e, apesar de toda a propaganda, os problemas mantêm-se e têm sido várias as queixas que o PEV tem recebido dos munícipes. Para dar exemplos muito concretos, na Rua do Mercatudo, no Conde Barão, os moradores convivem diariamente com enormes quantidades de resíduos à porta, com todas as pragas a eles associadas. Outra das denúncias que recebemos diz respeito à Rua dos Bacalhoeiros, Rua Afonso de Albuquerque, onde os municípios têm feito várias queixas no portal Em Minha Rua, sem que vejam resolvido o problema dos resíduos acumulados e da praga incontrolável de baratas por falta de desinfestação das condutas. Estamos perante um grave problema de saúde pública que, no entendimento do PEV, resulta da ausência do reforço de trabalhadores e do investimento em meios e equipamentos. Os verdes aguardam assim que o tão anunciado retorno da jornada seja em parte para melhorar este serviço essencial para a cidade e que o documento estratégico de gestão de resíduos constitua também mais um contributo para essa melhoria. Depois, passando ao assunto das lojas com história, na informação escrita é anunciado que, no âmbito do programa Lojas com História, em julho foram distinguidos mais seis estabelecimentos, prefazendo um total de 19 distinguidos neste mandato e um total de 161 lojas com história desde o início do programa. Os verdes não querem deixar de assinalar a distinção destas lojas, mas infelizmente verificamos que muitos estabelecimentos cujo património edificado e imaterial é incalculável continuam à merced da especulação imobiliária, como é o caso das retrosarias da Baixa, que foram notícia recentemente. Das 15 que existiam, sobrevivem apenas quatro com negócios de décadas e algumas até com um século que estão em risco de fechar para dar espaço a mais hotéis e alojamento para turistas. O PEV entende que são património da cidade e devem ser preservadas como tal. Podemos dar o exemplo da Livraria Barata, que estava desde 2020 a funcionar em parceria, ainda que com alguma autonomia, com a multinacional francesa FNAC, que assumiu a sua total gestão e que é agora a FNAC Avenida de Roma. Do que se sabe e para já, a empresa mantém a intenção de preservar a essência do espaço e os trabalhadores, mas a verdade é que a alteração do nome da Livraria Barata poderá significar um ponto final na distinção desta loja com história, uma vez que a manutenção desta distinção vai ser discutida em breve, correndo-se assim o risco de ser mais um importante espaço cultural do centro de Lisboa descaracterizado, como é também o exemplo do cinema Londres, aqui bem perto. Por fim, Sr. Presidente, passamos ao tema do Panorâmico de Monsanto. O edifício do antigo Restaurante Panorâmico no Parque Florestal de Monsanto, que atualmente funciona como miradouro, está encerrado desde meados do mês de julho. Sobre isto, os Verdes já apresentaram um requerimento que aguarda resposta e na reunião da semana passada colocámos a questão, mas não foi respondida. Entretanto, e recentemente, passou a constar a seguinte informação no site da Autarquia, o mirador de Monsanto encontra-se encerrado por motivos de segurança. No entanto, até há pouco tempo não havia qualquer informação nem no site da Autarquia nem nos portões do Panorâmico, o que fez com que durante quase dois meses muitos cidadãos se deslocassem ao local e estivessem impedidos de entrar. Também no dia 18 de julho, na ação de perguntas à Câmara Municipal, o PEV voltou a questionar o Executivo sobre o ponto de situação da requalificação do edifício e na resposta a Câmara Municipal nada referiu relativamente ao seu encerramento. Perante isto, quais as questões concretas de segurança que levaram ao encerramento do Panorâmico? Qual a razão para até há pouco tempo não ter sido divulgada qualquer informação sobre esse encerramento? e finalmente quando vai reobrir o Panorâmico. Obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado.